Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninos, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrame a chuva de benção, muita chuva de benção e acorda, meninos e meninas, para um novo dia de vida. A gente tem que pensar assim, não temos que ficar derrotada nos cantos da vida, não. A gente tem que pensar que mais um dia o Senhor Jesus nos deixou aqui e se Ele nos deixou aqui é para a gente viver a vida com alegria, pedindo força para Deus, que não caia uma folha de uma árvore sem que Ele permita que caia. Então a gente tem que ter esse pensamento assim, pensar que se cai uma folha de uma árvore, porque o Senhor Jesus permitiu que caísse. Então a gente tem que viver a vida, porque a vida é só uma que Ele deu e a gente tem que viver essa vida. A gente tem que viver, a gente tem que fazer coisas que nos alegrem, não coisas que nos deixam para baixo, que nos puxam para baixo. É, porque tem pessoas que querem que você faça o que eles querem na hora que eles querem. E não é assim, a gente chega numa fase da nossa vida que a gente tem que pensar um pouco na gente. Esquecer um pouco, casa, esquecer um pouquinho as atividades diárias e pensar um pouco em nós. E eu vivo assim, meninas e meninas, eu vivo agora com esse lema. Primeiramente eu, segundo eu, terceiro eu, para depois pensar nos outros. Porque a gente vive a vida toda pensando nos outros e esquece da gente. Vocês têm que fazer a mesma coisa, sentar e pensar o que você fez ao longo da sua vida. Né? Porque se você se for, aquela pessoa, aquela, aquela vai continuar vivendo. Aí não vai ter você para arrumar casa, não vai ter você para fazer comida, eles vão viver a vida deles. Não vão, não vão conseguir, não vão conseguir viver sem vocês. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Ali, ó, viver a vida. Que mais um dia o Senhor nos deixou aqui. Então vamos parar de conversa, vamos começar o vídeo, porque eu vou sair para dar o desfrute. Vou, então, mas antes de dar o desfrute, eu vim aqui desejar para vocês um dia belo, um dia abençoado. Choveu muito, 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 mas chuva também é bênção. É bênção de Deus, chuva também. A gente tem que aprender a não ficar questionando as coisas, a não reclamar. Se choveu, porque Deus quis que chovesse. Se não choveu, porque Ele quis que não chovesse, não quis que fizesse sol. Então, Deus tem o controle de tudo. Né? A gente não tem o controle de nada. O homem ainda não tem o controle de... Né? Eles tentam querer ter o controle de tudo, mas de tudo ainda não pode. Só aquele pai maior. Então vamos lá. Vou lavar essa loucinha conversando com vocês e mostrar umas coisinhas, meninos e meninas, que tá ali. Tá ali. E como eu quero ir em Caxia, dar o desfrute, eu falei, não, eu vou gravar para os meninos e para as meninas, lavando essa loucinha do café aqui. Porque se o Carlos queria lavar, eu falei, deixa, que quem vai lavar sou eu. Ah, é, porque correr para quê? Não tem necessidade de correr. Não tem. Não tem o filho pequeno, não tem bebezinho. Então, a hora que der para eu lavar, eu lavo. Sem estresse. Né? Com calma. Porque nada que faz correndo na vida presta. Eu tenho esse lema comigo. Se você for fazer as coisas na vida, faça devagar. Faça pensando nas coisas que vai dar certo. Isso tudo que você botar em prática, vocês têm que pensar. Né? Então, eu faço assim. Eu faço as coisas na hora que eu quero, quando eu quero. E do jeito que eu quero. Não vou correr para mais nada na vida. Não vou correr. Aí, ó. Não podia faltar, né? A Luna dá o ar da graça dela. Não podia faltar. Né? Então, vocês também pensam assim, refletam. Né? E a gente estamos vivendo num tempo, meninas e meninos. Nós estamos vivendo num tempo, né? Que a gente temos que dar valor às coisas. A gente temos que pensar. A gente tem todo o tempo do mundo para pensar. Mas tem pessoas que não estão pensando. Estão fazendo o que querem na hora que querem. E quando querem, assim. Fora. Está vendo, né? Essa cachorra está terrível. Para mim, gravar vídeo aqui dentro de casa é esse estresse com essa cachorra. Porque tem dia que não pode passar ninguém na rua. Que ela sente o cheiro da pessoa. Vê que a pessoa é desconhecida. Aí começa. Ela está terrível. Quantas vezes eu estou gravando e tenho que jogar o vídeo fora. Porque ninguém merece ficar escutando o latido de cachorro, né? Ninguém merece. E a Luna é assim. E olha que eu não deixo ela ficar dentro de casa não, hein? Um tantinho que abre a porta, ela vem numa correria que vocês nem imaginam. Mas é isso. Então, meninas e meninas. Procura viver a vida, né? Procura ser feliz. Que a vida está aí para a gente viver. E as dores estão aí. A perda está aí. A perda está aí. Que a gente... Quando Deus permite Que aconteça as coisas da nossa vida, acontece. Tem que ser com permissão do Senhor Jesus. Não adianta a gente correr, correr, correr. Que não vai chegar a lugar nenhum. As coisas de Deus na nossa vida Não demoram a acontecer. Vocês podem ter certeza disso. As coisas que Deus tem para a nossa vida não demoram. É a gente que não tem paciência de esperar. Então, eu já me convenci disso. Eu agora não fico focada. Ah, visualização para quê? Visualização. Eu já falei em outro vídeo. É apenas um número. O que adianta a pessoa ter uma visualização lá em cima E não está bem. Hum, o que adianta? Porque muitas visualizações aí A gente sabe que Não é normal. Tem coisas que você vê que aquilo ali não é normal. Mas está ali. É apenas um número para dizer Que está lá no topo. Entendeu o que eu estou falando? Entenderam? Então Quando a pessoa vem para a plataforma A pessoa acha Não, eu vou entrar Eu vou fazer Eu vou acontecer Né? Eu vou ganhar Muito Segundo na cabeça delas, né? Eu vou ser uma youtuber Eu vou ganhar muito E não é assim que funciona não Never now Não é assim não Primeiro lugar Que muitas pessoas que estão chegando agora Têm que entender Será que ela realmente É para estar ali? É Porque Tem pessoas que não tem talento Isso em várias áreas Não tem talento para aquilo Mas está ali insistindo, insistindo, insistindo Né? Então Eu já falei até isso no outro vídeo Eu não quero ser repetitiva Mas é o que acontece As pessoas entram na plataforma Achando que vai Né? Virar uma youtuber Que vai ganhar rio de dinheiro E não é assim que funciona Você tem que entrar Entrar sabendo das coisas, gente Né? Você tem que Tem que se ter carisma para o negócio Né? Vai lá ver a louça Você tem que ter carisma Você tem que, né? Brincar com o público Ser descontraído Levar um pouquinho de alegria Porque de tristeza já basta O que está na nossa volta Né? Já basta Então a gente tem que levar um pouquinho de alegria Para as pessoas Porque é isso que as pessoas querem Né? Um pouquinho de alegria Descontrair Numa brincadeira Não ficar aqui Se lamoneando Contando os problemas da vida Eu estou fome Eu falo sempre Não quero ser repetitiva Mas problemas Cada um tem o seu Para carregar Né? Então vamos chegar aqui Na plataforma Vamos gravar um vídeo Mas vamos gravar um vídeo Assim, ó Mais leve Né? Mais leve Não vamos chegar aqui Despejar problema Para as pessoas Não Porque cada um tem o seu Para carregar Não é? Então, ó Acorda Para um novo dia de vida E vamos ser felizes Até quando O Senhor Nosso Pai Maior Nos deixar aqui E Vou mostrar algumas coisinhas Que trouxeram Para limpar E higienizar E ó Né? Vamos lá? Então O que eu tenho hoje Para higienizar E lavar Ó Três Quatro Cinco Guaranazinhos Eu tenho essa Garrafinha de Suco de caju Que não tinha De um litro Aí ele trouxe De meio litro E só tinha essa lá Só tinha essa Que o Júnior Só gosta de caju Mamão também Estava verde Ele trouxe só esse aqui Vai para lavar Batata palha Ó Batata palha Atum Ó Júlio Júlio Manda a caju Cala a boca Lá Ó Tá vendo? E eu faço Bola aqui Imagina se eu não Fizesse Tá vendo só? É aquele tal negócio Você faz Noventa e oito Mas se você Fazer cem Não está bom Para você Olha aqui Ó Né? Eu fiz bola Essa semana E ainda tem bola Aqui ó Foi e comprou Estou falando Para vocês Olha Pão de mel Ó Ó Tá vendo? É assim Meninas e meninas Então Por que que vocês Vão se esquentar A cabeça Com apenas O detalhe Né? Não adianta Nem tentar Me esquecer De tal listão Pequeno De nós dois É Eu sempre tenho que Ver uma música Na minha cabeça Para poder terminar O vídeo Então eu vou Lavando essas Coisinhas Né? Porque eu vou Meter o pé Eu vou em caixinhas Né? Não sei se eu vou Gravar alguma coisa Lá para vocês Meninas e meninos Se der Eu gravo Né? Porque eu nunca mais Gravei mais nada Para vocês Né? É né? Os tempos Hoje tá A gente não tem Mais tempo Para mais nada A gente vive Em função De casa Limpar casa Higienizar coisa E isso chega Hora Que dá um estresse Na gente Né? Tem que falar No mundo De roupa Para lavar Aquela montoeira De roupa Para passar Ai Já deu Né? Já deu Tem hora Que se a gente Não se conscientizar A gente vive Só em função Daquilo Eu hein? A gente Temos que ter cuidado? Temos Temos que ter cuidado Mas eu não vou deixar Me estressar Por causa disso Não Ah Não vou Não Não Vou Não Vou tomar Meus cuidados Necessários Eu vou usar Eu vou usar Máscara Vou passar Álcool Na mão Vou fazer As coisas Que tem Para fazer De higienizar As coisas Mas eu não Vou ficar Com aquilo Na minha cabeça Não Não vou E vocês Tem que ser Assim também Assim também Porque senão A pessoa Não vive A pessoa Acaba Se estressando As pessoas Que está acontecendo Muito As pessoas Estão ficando Ansiosa E eu não Vou ficar Ansiosa Eu tô zen Tranquila Foi época Que eu vivi Ansiosa Ih Olha Nem conto Para vocês Tive uma época Que era uma ansiedade Eu queria Tudo Para ontem Tudo 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 Agora Não Agora Se der Para Acontecer Na minha vida Aquela coisa Vai acontecer Porque Assim o senhor Vai permitir Se não For Para ser Não vai Ser Porque ele Não quer Aquilo Para mim Então Se ele Não quer A minha Vontade Não vai ser Feita Porque Primeiro É ele Para depois Acontecer Vocês entenderam Quando vocês Se conscientizar Isso na vida De vocês Aí vocês Vão ver Vocês não vão ter Mais ansiedade Para nada Para nada Vocês não vão ter Porque vocês Vão confiar Na vontade Do senhor Jesus Nosso pai Maior Então Foi esse O vídeo De hoje Para vocês Pensar No que eu Falei Uma Chaculhada Assim Logo cedo Para vocês Pensar No que eu Falei E botar Isso Na vida De vocês Nada De ansiedade Nada De depressão Vamos parar De ficar Choromingando Que isso Não leva Nada Vamos viver A vida Enfrentar A guerra Está aí E vamos Vencer Nosso pai Dando força Para a gente E a gente Vence Beijo Para todos os Inscritos Do canal Muitíssimo Obrigada E até o próximo Vídeo Tchau